Alô! Alô! Falar com quem, meu amigo? Com Baltazar, tudo bem? Bem, obrigado! Que bom, senhor! Parece que eu te conheci nessa fala! Mas será que o Silvio, o senhor tá conhecendo mesmo? Tô! Baltazar, diga quem é, então? Tu mora em Caxias? Vou dar uma dica, viu? Beraba, Belzonte e Berlândia! Trimbão, senhor! Uai, uai, uai! Hein? E aí, tá tudo bem, doente? Adivinha que era eu, mãe morta! Como é que tá, hein, Baltazar? Eu tô bom demais! Mas vamos, tu conheceu a voz, foi? Ora, mas rapaz... Não é que podam! Adivinha, eu já conheci o jeitinho! Rapaz... Até mudou o modinho de falar tipo mineiro, mas não deu certo não! Tu falou tipo mineiro, mas... Eu tô acostumado com os mineiros... Uai! É, não? É, uai! Ei, fizer o sotaque aí, tu entende, né? Ah! É só pelo som! É, né? É, só igual o Juve na antena! A antena deu pala, não! Ô, Baltazar! E se eu mudar o sotaque e falar paulista, você entende também, mano? Do mesmo jeito! Ah, pa... Ei, mas não acredito que tu sabe falar paulista, não! Ora... Fala aí paulista, pra eu ver! Vamos pôr isso ali! Põe isso ali! Engraçado, né? Ô, bagulho! Fala mais paulista aí, pra eu ver, vai! Mas é uma tuta muito besta, hein, mano? Ah! 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 Mas brincadeira aí, tá boa a conversa, né? Mas agora vamos falar sério e deixar de brincadeira, né? É! Mas vamos mudar de assunto, né? Conversa! Como é que tá aí? Tu tá bem aí? Tô, mas é sério! Eu liguei! Foi pra saber outra coisa! Fala! Ó! É! Ó, Baltazar! Não posso nem demorar muito, porque eu tô ligando do celular, viu? Sim! Aí eu tô ligando só pra tirar uma dúvida! É, tu é o beiço de chupar limão, é? Hã? Tu é o beiço de chupar limão? Fala! Alô? Quem fala? É... O beiço de chupar limão está? Ô, ô! Seu cara de rap**** da p**** de que merda! Tá anotado aqui o número do seu telefone, viu? Mas que signo é meu, seu beiço de chupar limão? Tá anotado aqui o número do seu telefone! Beijo de chupar limão! Que cara de c****! Fala da p****! É o becinho dele, ó! Alô? Alô! Quem tá falando? É Benjamin! Quem? Benjamin! Que fala com quem? Não é com o Benjamin mesmo? É Bel, é? É! Não é tu que o pessoal chama de Bel? É isso! Pronto! É o seguinte! Eu tô ligando aqui! É tu... Tu é auxiliar, né? É técnico, é... Desse pessoal de... De equipe de som, né? Certo, meu patrão! Quem que tá falando? Hã? Quem que tá falando? É Luiz da Chicote! Luiz da Chicote? É! Quem te indicou pra tu falar comigo? Rapaz! Foi um pessoal da... Da orquestra que deu telefone! Da orquestra Ritmos? É! Isso aí! Isso aí! Exatamente! Tu tá trabalhando lá agora, é? Não! Eu trabalhei com orquestra já também! Tô dizendo! Eu tenho um estúdiozinho de gravação! Aí o pessoal às vezes ensaia lá! Ah! Aí rapaz! Vê o seguinte! Qual o... O preço assim, hein rapaz! Pra gente ficar... Tem mais ou menos uma base! Assim que tu trabalha! Pra quê? Qual esse tipo de serviço que tu queres? Pronto! Vê só! O que eu tava querendo é que você ficasse auxiliando! Aham! O menino do áudio técnico, né? Tu tem alguém pra... Pra te ajudar assim? Pra trabalhar com tu? Pra me ajudar em quê? Tu fala o quê? Carregar caixa é isso? Sim! Arma palco? Sim! Tu tem como arrumar? Aham! Com certeza! Agora... Essa parte de dinheiro é... Tu recebe só em dinheiro, né? É! Com certeza! É porque eu tava querendo pagar em material, ó! Como assim? Material! É porque... Eu tava querendo pagar assim com boneco de massa, sabe? Quem é que tá falando? É Luís da Chicote, boneco de massa! Que boneco de massa? Tu não é boneco de massa, né? Que resenha é essa, meu irmão? Rapaz! Tu é boneco de massa, né? Que boneco de massa que merda nenhuma? Quem que tá falando? Eu tô conhecendo pelas orelhas, rapaz! Quem é que tá falando? Oxe, hoje quem tá falando? Quem é? É o daí! É o daí uma merda, eu te conheço de outra! Ah, rapaz! Isso aí não é boneco de massa, né? Você não é boneco de massa, vai te lascar? Irmão! Eu vou descobrir quem é você! Tem pina que é uma merda! Ah, escuta, escuta! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Fala, seu idiota! Rapaz, olha! Pedido de amigo, tu não é o boneco de massa? Miserável fila de uma p... Triste encarnador dos infernos, velho! Querem morrer, então! MUNECO DE MASSA! Ah, miserável! Tá ligando pra minha cara? Agora eu tô me arretando com o trigo triste! Para se embora! Ei, ai, ai, ai! Fala embaixo! Você que tá falando muito alto comigo, eu sou um velho, viu? E fala o outro que quiser! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Se tu quer, quebra essa fai! Ei, fala embaixo! Não é falar mais de você não, gente! Isso é idiota! Ei, boneco de massa! Faça de lascar, seu miserável! Liga, 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 liga! Ei! Ei, o quê? Ei, é freio de burro! Chama aí boneco de massa! O negócio é seu c... Filho de rapaz! Ei, quem é você? Ei? Que é tu? Basta a tua mulher e a tua mãe, p... Ei, tu é o quê? Boneco de cimento, é? Boneco de cimento é minha c... Eu vou botar na tua p***, filho de rap... Rapaz, não é um boneco de massa, não? É, cara... É, meu amigo, deixa brincadeira, chama aí boneco de massa. Vai tomar no c***. É o que, homem? F*** de rap... Você me respeite, rapaz. Eu respeito e frango safado. Você nem é quem, você? Sou macho, é tua mãe, é tua mulher. Vai, deixa de liberdade, chama aí boneco de massa, que é melhor, viu? Quer pegar p*** do cavalo, filho de rap... Ai, meu amigo, respeite a polícia, respeite a autoridade, viu? Autoridade de frango, né? E fala embaixo. Fala embaixo, c***. Que é boneco de massa? Vai dar estico. P*** de c***. É o c***. Mini-rã de luz pra você, negada. O negócio pra não combinar um velho dando mini-rã de luz, né? Ah, é? Só dois, assim, já p***, 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 p***. Muito bem. Velho dando mini-rã de luz é igual aqueles carros rural com as rodas de Ferrari. Não combina, não. É igual a vovó com o pisco no imbigo. Ele virou, tá dentro de uma rede, que esses caba-bruto é um enfade do medonho, mais enfadado que bermuda de chapateiro. Aí mostra o militar com a gente aí, virou dentro de uma rede, e fala aí, ao disposição de um homem crepense, aí eu vou chamar ele pra fazer uma brincadeira de quinta série. Por que tu sabe que nós ficamos velho, uma quinta série, não sai de nós pra fazer isso, fazer resenha, fazer moído, fazer puleiragem. Aí nós vamos fazer, aproveita e compartilha, manda um vídeo aí pro povo, se inscreve no canal, deixa de ser derrota, venha ser potência, ajuda o negócio do velho a crescer, a serrada E aí eu vou chamar ele pra fazer um vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Aham. Biro... Ô xai, ele te lascava no meio, te dá pé. Biro... Ei Biro, tá legal, mas o povo tá tudo comentando no canal, Biro, como é o nome do seu cabeleireiro que deu grau, mas ficou diferente do seu cabelo, não foi? Salão virtual... Ficou mais liso, não foi? Está mais liso que sabão dentro da piscina. Sabonete. Ficou bacana, irmão. Ei, será que fica bacana a gente pegar e... Ei, mas está bom ter que tirar esse cavonhaque, né? Juju não achou ruim não, tu? Não, o Bocorranho era nas costas dela. Ela está toda encarnada, né? Nas costas dela, carne viva, irmão. Isso mesmo. Ei, não é bom a gente pegar e pintar esse teu bigode de rosa? Sai, irmão. Vai te lascar e não vai estourar o cão, homem. Ei, ei. Vai tocar na peste, homem. Virou o bicho perigoso e a queda de rede, não é, Virou? Esse homem é mais desconfiado que cego em suruba, não é? Ele não cego em suruba, todo mundo catuca ele, ele faz nada. Ei, Virou. Vamos ver se tu consegue fazer aquela brincadeira de tu ficar aqui, olha. E tu embota a rede. Não, eu não estou muito pesado, não faz isso, não. Eu sei. Eu estou fora o peso. Virou, tu já brincou quando tu era pirraia. Bom e velho bruguete, tu caba balançar. Ei, não balançar, não sei. É doido. O caba balançava aqui, tu batia... Homem, tem desastura, eu estou todo secagado aqui, olha. Fazia isso? Fazia, fazia. Tocar nos tetos? Nos tetos não. Lá em casa não tinha lá, já era no escaibro, não era? Mas é que ia mais longe. Era, não era fácil. Era mais velho que minha mãe quando era moça. Ei, tu brincava de cavalo mago, Virou? De quê? Cavalo mago. Que bicho, essa feira é cavalo mago? Que o cavafinho ia na cacunda do outro, eles tinham as tuas pinando, ainda assim. A minha mãe. Não me lembro não. Eu sei. Ei, Virou. Fala, irmão. Fica essa rodinha aqui, não. Caralho. Como é que essa feira que tu quer? Eu cheguei. Eu faço uma pegadinha. Pegadinha de quê? Eu faço uma pegadinha em seguida. Nós fomos ali para frente. E o povo está chegando agora, essa hora, que ele sobe. Essa hora, não é? Para poder vir da cidade para cá. Aí nós vamos fazer uma pegadinha. Deixa eu ensinar tu vim cá para eu mostrar o negócio. Tu quer? Vai ficar lá. Mas tu está descegado aqui. Escuta, eu vou ficar detrás do carro. Aí ela fala assim. Nós vamos... Homem, escutem. Vamos fazer uma fuleiragem para nós fazer uma pegadinha com ela. Pegar. Tu fica gravando. Eu me escondo detrás do carro. Aí tu vai ver que é fuleiragem. Vem, vem. Bora para cá para a gente ver o negócio. Vem, vem. Vem. Vamos dar tão sossegado aqui. As pernas doem, não. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Esse lembra quando a gente estava no bar. Que chegava o amigo que saia, não? O amigo que saia. Passava o carro de tempo fora. Quando chegava, o amigo com os tabelos molhados. Depois dizia assim. Tu estava onde, senhor? Aí tu me lascar, cara. Se lembra? Não. Quando o cara era pirraia, não era? Ele que? Pirraia. Quando o cara era bruguelo, pivete, não era? Lá chama como é? Boy, pivete, pirraia, bruguelo. Moleque ruim. Moleque ruim. Moleque ruim. Moleque ruim. Já do cabo. Ei, moleque ruim. Vem cá. Homem. Deixa eu pegar. Pega quem? Pega quem? Deixa eu pegar. Pega quem? Ela vai passar. Quem vai passar, mozão? Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Eu vou vir cá. Ei, olha aí. Isso aqui é conhecido no interior. É cheiro aí, olha. Deu um cheiro na flor do bolo. Isso aqui é... É flor de mortos. Flama da noite, não era? É flor de mortos. É. Ah, é. Isso tem muito em cemitério. Isso aqui, olha. É jarmin de cemitério. Jarmin de cemitério. É flor de mortos aí. É flor de mortos aí. Quando o povo... O povo... Quando o povo morre um pobre. Aí não tem onde comprar. É. Sai caçando. Isso aqui, olha. Jogando dentro do caixão. É jarmin de cemitério. É isso aqui, olha. É. Ei, pôr. Vamos para o morro. Você não está de preto, não é, macho? Você está escrito em um foot. Meu carro é preto. Ele está de preto. Eu sei. Vem cá. Vem cá, macho. Vem cá, macho. Olha. Tu fica aqui, olha. Toda vez que tem a lombada. Aqui tem a lombada. Mostra aí. Todo carro que vai passando. A pessoa passa bem devagarinho aqui. Porque tem a lombada. Aí tu vai ficar aqui. Como não tem nada. Mexendo no celular. O que tu faz o dia todinho? Tu só faz mexendo no celular. Mandar para o povo. Nos grupos. Fazer aquele moito todinho. Aí tu está aqui. Eu vou ficar escondido aqui atrás. Aí quando passar. O carro vai passar bem devagarinho. Aí eu vou chegar aqui. Aí tu chama de mijona. Diz comigo. Não tenho medo não. Ela quem? Macho tem carro. Tu fica aí. Tu fica aí. Olha como tem nada. Mexe no celular. Mexe no celular mexendo. O carro vai vindo. Chamar quem de mijona? Desgaste alguém. Quando o carro estiver aqui. Eu vim de lá para cá. Mijona. Mas tu chama primeiro. Entendeu? Porque tu é bruto. Aí o povo... Por que eu vou chamar? Porque você não chama primeiro também? Eu vou vim. Porque tu é bruto macho. Aí quando vem. O carro é velho. Véio. Magro. Não sei o que. O povo não sabe. Tu é bruto. Mijona. Tu chama de mijona. Só quando ela passar. Ela quem desgraça? Eu estou falando aqui no celular. Vai me dizer mensagem. Se estiver passando da portaria. Para chegar aqui. Quem ia saber que está feira de mijona? Olha. Tu avisa. Tu avisa. Tu avisa. Tu avisa. Tu avisa. Tu avisa. Quando entrar aí. Tu avisa. Pronto. Eu vou deixar aqui. E vai vir dali. Quando vir, eu me abaixo aqui. Vem para cá. Aí passa. Vai passar na lombada. Aí vira a chama de mijona. Eu vou. Eu disse aqui. Menino da portaria. Se vir. Quando ele vier. Ela já está entrando já. Ela quem cara? Ela vem no carro. É uma caminhonete branca. Aí quando passar. Mijona. Quando passar. Tu chama de mijona. Viu? Mas vou chamar alguém de mijona. Filho da pé. Por que? Não sei. Não sei. Não sei. Ei. Já está. Tu avisa aí. Tu avisa. Oi. Oxe. Ah. Então eu vou. Não. Então eu vou me esconder. Eu vou ficar atrás da. Eu fico atrás da moita. Hum. Pera aí. Ei Pirol. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela não vem de carro nela. Ela vem a pé. E que demora do sábama. Ela está vindo de ré. Ela vem. Ela vem a pé. Ela vem a pé. Eu vou me esconder. Tu fica aí comigo que nada. Ela vai passar aqui. Aí tu chama. Eu chamo ela de que? De mijona. De mijona. Santana. Mas é ronjona. Tu avisa. Me esconder. Hum. Hum. Tu avisa. Hum. 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 Pronto. Certo. Pronto. Virão. Não vai voltar sabe que está feria essa mulher não passa. Virão. Ela passou. E tu nem chamou ela de mijona. Como ela passou? Se eu estou raiando aqui, não vi ninguém passar. Ela passou, tu não chamou ela de mijona. Ela é quem, mijona? Que é mijona, mijão. Muzão. Minha pitoca. Ai, filho de rapaz. Vai te lascar. Tu veio passar esse tempo que eu tenho aqui. Vai te olha esperando esse cara aqui. Com um bandinho, cara de rapaz. Bicho da cara de queiga. Ela é mijona. Mijona o cara. Bicho da cara de queiga, sem vergonha, rapaz. Está desocupado. Desocupado no seu rabo, seu filho da p***. Desocupado no seu rabo, seu filho da p***. Eu não tenho o que fazer dentro de uma rede. Eu estou de celular. A gente tirou o meu dedo deitado para ficar aqui que nem o estado aqui. Mas ela é mijona. Mijona no seu rabo, seu filho da p***. Ela passou duas vezes, você não disse mijona. Porque ela não chamou. Não passou ninguém não, filho da p***. Pela de mijona. Mijona no seu rabo, seu filho da p***. Vai para o inferno, seu Satanás. O palhaçado do Calcava está tão sossegado naquela rede ali, rapaz. Acabou, né? Filho de rapaz. Vem para cá, filho da p***. Vem, cara de rapaz. Vai para o inferno, Satanás. Meu Deus, vem desse filho da p***. É o cão. É o cão chupando manga, rapaz. Cadê esse filho da p***? Cadê ele? Cara de rapaz. Safada, mano. Virou? Vem, cara de rapaz. Vamos lá para o c***. Para o picadeiro, vem cá. Vai para o c***. Se ele pegar, vou lhe dar um murtão grande para o filho da p***. Virou? Viu? O cara estava ali tão sossegado ali, porra. Esse negocinho, faz um negócio de gente sem vergonha, rapaz. Virou? Vamos lá para o inferno. Viu? Vem, cara de rapaz. Virou? Vai para o inferno. Virou? Vem, cara de rapaz. Fala de cala a boca, não sabe não, não. Olha, mijona. O mijona é seu rabo. Ei, virou. O cara está tão sossegado aqui desse c***. Eu não estou sem fazer nada, maluco. E a tua c*** não deve fazer nada aqui? E a tua c***? Sim, tu fica só falando em grupo, deitado. E a c***? O telefone meu é teu. Sim, mas por que você me chamou ela de novo? O telefone meu é seu. Eu falo o que eu não quiser. Eu falo o dia todo em que você quiser. É, mas tu respeita a polícia. Vem, cara de rapaz. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Virou? Olha o cara da boca. O cara da boca. O cara da boca. Vou pra pé. Não, tá sossegado. A mulher. A mulher é passar. Passar o rabo dele. Com fila da p***. E lascar, p***. Olha, passou de novo. Tu me chamou de mijona. Não, não disse... Caralho. Que cara de mijona. Que cara do c***. Que cara do c***. Virou? Eu vou dizer uma coisa, viu? Vai dizer da cara do c***. Tá mole. Tá mole. Tá mole do seu rabo. Seu cara de queimbra do c***. Viu? Puma do seu rabo. Viu? Ei, tá bom viu, Birou. Chega com isso. Eu posso desarracar de sua cabeça, seu filho da p***. Vai para cá, seu filho da p***. Viu? Viu? Fala mijona, Birou. Me clara, seu irmão. Birou. Tu estava aí desocupado. Ô, senhor. Eu estou bem ainda. Eu não posso duitar. Eu não posso dormir. Eu não posso dormir. Para que então é melhor você sair da casa. Eu não estou bem lá de sua cabeça. Eu vou lhe dar. Seu filho da p***. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Seu mãe sai de casa aqui. Se eu sair dessa merda, o que é melhor pode ter esse carro. Viu? Seu filho cabrudo. Seu filho cabrudo. Seu filho do cabrudo do carai que faz raiva, p***. É por inferno, ó. Abre ele filho da mãe. É fazer raiva, rapaz. Viu? Viu? Vem, ó. Seu cara de rabo. Vem. Vem. Que bicho tá cara de quenga. Tá bom, tá bom. Tá bom, seu rabinho. Vem pra cá. E outra coisa. Vem, ó. Você não chama ela de mijona. Mijona seu rabo. E tá no contrato. Você tá no contrato, Birol. Contrato da carro do carro. Tá no contrato, você chama ela de mijona. Tá no seu rabo. Tá no contrato, Birol. Pessoal. Pessoal's rádico. Maque a sua. Bate os pés. Vai lá com o pé. Rápido o pé, vai. Rápido o pé, vai. Vai lá com barato. Viu? Ras perna. Tem medo da carne apeste, viu? Tem medo da casa apeste. Seu filho apeste. Pode derrou. Pessoa na pressão, um homem dormindo, estava a tirar, brincadeira de tinta séria, passou, chama ela de Mivana, quem é isso? Minha pitoca, olha o fuleraio, marca aí, compartilha o vídeo, diz aqui, qual é a pegadinha que tu quer que nós faça com os brutos, o K é o osso, K é bolso. Chamar um pouquinho, chamar um pouquinho, bode roubo? Vamos, vai do cair ali, não vai para casa da pés, vai para casa do cair, vai para casa do cair, vai para casa da bombônica, po, oxe, ainda vai para casa do cair, rapaz, vai para o inferno. É, esse pequenininho me dá, esse neo, isso também dá para mulher, né? É. Ah, então tá joia então, viu? Beleza. Quem vai olhar o celular para olhar, é tu ou é outra pessoa? Não, sou eu mesmo. Ah, é você que leva, é? É. Ei, capítulo, aí fica complicado, viu? Por quê? Porque eu pensei que era outra pessoa que ia levar, porque tu levando aí não dá certo não. Por quê, homem? Não deixe falar, é melhor nem dizer o que é. Diga aí o que foi? Não, não deixe falar, eu pensei que era outra pessoa que levava, mas deixe falar. Ah, tá bom então. Eu não vou comprar o meu celular não, não vai mais dar certo não, viu? Por quê? É um negócio de me contar o seu aí, eu estou meia assim para dizer. Diga o que é, homem? Eu tenho um tipo meia assim aí, eu sei se eu não vou dizer não. Ah, então tá bom, você não quer dizer, então. Não vou dizer não, porque... Ah, então tá bom, então não diga. Não, não insisto que eu não quero piar, não vou dizer nem porque vai ser pior para você, não é? Ah, então tá bom. Rapaz, eu não... Pronto, eu vou dizer. Não, você que sabe aí, homem. Rapaz, Alex, é o seguinte, eu... Não queria que você viesse aqui por causa do... Do seu fedor de boca que você tem, né? Vai tomar no c... Feio de rap... Tá frescando, é? Fela da p... Não, porque eu não sei se fosse... Alô? Tu comer um rato pode, foi? Vai te f... Vai te tomar no c... Ah, então tu comer o quê, homem? Sua mãe que eu... Fela da p... Tatinga da p... Tatinga da p... Tatinga da p... Vai tomar no c... É, não fala não, não fala não, fedor da p... Vai tomar no c... Sou fresco. Eita, me vá lá. Vai tirar onda com tua mãe, fela da p... Você tem um rato podre. Rato do podre que f... Tua mãe, fela da p... Eita, como nunca! Deixa de abusar, filho de rap... Tem o que fazer nada. Eita, fedor da p... Vai tomar no c... Tá? Uma boca podre. Vai tomar no c... Fresco. Oxe, vai a boca podre da tua mãe, aquela rap... Rato da p... Ei, fala não, fala não, fala não. Vai tomar no c... Filho de rap... Ei, tu tá perto de uma fossa, hein? Vai tomar no c... Ei, não, sabe? Tu comer o quê, hein? Tua mãe, filho de rap... Já! De uma c... Vai de f... Você não quer trabalhar? Deixa eu trabalhar, fela da p... Vai tomar no c... Tu e tua família, quem tu quiser, filho de rap... Ei, tu escrava os dentes com b... Vai tomar no c... Filho de rap... Eu vou terminar descobrindo onde é que tu tá, pra... Pra dar um c... C... Vícius, filha da p... Ei, eu chupa umas pastilhas! Pastilha pra meter no... No... Da tua mãe e no teu, filho de rap... Eu vou dar um saco de nastalina pra você acabar com b... Vai meter no teu c... Só se for, filho de rap... Rapaz, eu tô com escova aqui! Pega essa escova e soca no meio do seu c... Rapaz, minha irmã é dentista! Ele pode ser o c... Que for! Bota no c... Dele também, o que você quiser! Os instrumentos... Boga pode! Bota um mano no c... Filho de rap... Alô! 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 Pois não? Amiga, é sobre um carro aí, o Cadete! Cadete? É um Cadete branco! Quanto aqui tá, hein? Cadete 95, tá seis e meio! Seis e meio? É! Esse carro veio de onde, hein? Hein? Esse carro veio de... Onde? Onde? O senhor tá perguntando onde é aqui? Esse carro veio de onde, hein? Esse carro é de onde, hein? É daqui mesmo! É daqui mesmo? É! Ei, qual é o estado do motor dele, hein? Hum? O estado do motor, será? Não, eu tô dizendo assim, se o motor é álcool ou é gasolina? Sim, o combustível dele é gasolina! E o motor tá baixo a ligação? E o motor dele tá bom, tá? Tá, o motor tá bom! É primeiro mesmo? Tá! Ei, vem cá! E esse carro tem ferrugem, hein? Tem não! Qual é o ônibus? 95! Rapaz, agora sério, assim, porque eu não entendo mesmo, qual é o estado mesmo desse carro, assim, né? Eu vou olhar aqui, homem, que é melhor! Ei, ei! Não, não, olha! É porque eu tava querendo ver, rapaz, porque eu não tenho muito tempo pra ir, sabe? Ué, homem! Não tá entendendo não o que o senhor tá dizendo! Rapaz, é porque eu tô olhando assim, mesmo assim, é porque tá uma zoada medonha, rapaz! Eu tô meio prejudicado assim, como é que a gente faz pra ver esse carro mesmo? Rapaz, tem um pulinho aqui que a gente conhece como proprietário! Não é o bolinho, né, que tu tá falando! Aí, que mesmo! Acaba desse tempo pra fazer esse carro! Alô! Ei, rapaz! Você ligou? Que que tá falando? É bolinha, é? É tua mãe que tá falando, filho de rapaz! Quer falar com quem? Bolinha! Pô, tu não tem o que fazer não, mas vem pra cá, vem! Não é porque tu tá gastando ligação, macho! Alô! Ai, meu amigo, eu não vou mais comprar nada de carro! Não insista, não! Viu, bolinha! Rapaz, eu não tô dizendo mesmo! Rapaz, é que é tu, macho? Vem dizer aqui, vem! Não, peraí! Nós ainda somos primo, macho! Ai, que f***, rapaz! Eu te conheço, pô! Bolinha! Bolinha! Está na hora de você pegar na minha! Ah, meu c***! Tua família todinha! Eu não tô pra tratar o rio enchimento de saco teu, não! Eu, seu filho de rapaz! Bolinha! Rapaz, por que tu não vai dar o c***, macho? Rapaz, seu filho de rapaz! Eu já disse a tua, pra tu... Vem aqui, macho! É melhor pra nós dois! Vem aqui, vem! Ei, rapaz! Viu? Ei, macho! Seu viado! Rapaz, eu querendo comprar com o rosto, não é o bolinha, né? Ah, meu Deus! Rapaz, aparece cada um na rede do cabo, macho! Ei, macho! Sou eu, macho! Considera aí, macho! Tu vai deixar eu trabalhar ou vai me dar o c*** depois? Ei, me respeite como é, meu amigo! Ei, seu viado! Rapaz, eu vou ficar batendo aí, bolinha! Ei, filho de rapaz! É pra cá, é melhor que tu ficar ligando, macho! Tua mulher tá dando c***, tá? E tu tá até de dar o c***, né, filho de rapaz! Ei, bolinha! É tua mãe, filho de rapaz! Eu já sei lá! É tua mãe, filho de rapaz!